Doutor Responde, oferecimento Bon Giovanni Odontologia, nós acreditamos que podemos transformar o seu mundo através do sorriso. Visari, Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, há sete anos a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. Bom, primeira pergunta do nosso quadro Doutor Responde, qual a diferença entre lente de contato dental e faceta de porcelana? Teremos a participação especial do Doutor Rodrigo Bon Giovanni. Boa tarde, Doutor Rodrigo. Olá, Maíta, tudo bem? Boa tarde. Maíta, respondendo a pergunta do seu telespectador é o seguinte, as diferenças entre a lente de contato e a faceta de porcelana simplesmente é a espessura de uma com a outra. Há um tempo atrás, quando surgiu esse nome lente de contato dental, era por quê? Porque fizeram uma comparação com o quê? Com uma lente de contato dental, que ela é muito fina, que ela vai ao olho. Por isso, lente de contato dental. É simplesmente uma analogia, mas a diferença entre uma e outra é o quê? É a espessura, então significa que uma é um pouco mais translúcida, é para mudar mais formato do dente, muda levemente a coloração. Pacientes que têm um dente muito escurecido, poderia ser feita a lente de contato dental? Seria contraindicado. Qual é a melhor? A melhor seria a faceta, onde a gente promove um desgaste do dente um pouco maior. Para quê? Para que a gente consiga, através da faceta de porcelana, cobrir aquele substrato, aquele dente escurecido, deixando um sorriso muito mais harmonioso. Obrigada pela participação, Dr. Rodrigo.